Música Daqui a um ano, em outubro de 2022, estaremos concluindo mais um processo eleitoral. Os brasileiros poderão escolher o novo presidente da república, senadores, deputados federais e estaduais e os novos governadores dos estados e do distrito federal. Mas a justiça eleitoral está preocupada com a influência das fake news, as notícias falsas que circulam principalmente nas redes sociais e em aplicativos de mensagem. Tanto que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, mantém o programa de enfrentamento à desinformação nas eleições. O objetivo é fortalecer a credibilidade da justiça eleitoral, acabando de vez com boatos de que as urnas eletrônicas não são confiáveis e combatendo também as notícias falsas contra um ou outro candidato. E nesta terça-feira, dia 26, com o mesmo objetivo, o TSE realiza um seminário virtual. Para encontrar formas de minimizar a desinformação nas eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral vai promover o 2º Seminário Internacional Desinformação e Eleições. O evento virtual será no dia 26 de outubro e vai ser transmitido pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube a partir das 9 horas da manhã. Venha se informar sobre o tema com os maiores especialistas do mundo. Não perca! O evento virtual transmitido direto de Brasília busca o intercâmbio de informações e experiências sobre o tema. A Justiça Eleitoral alerta que a desinformação é um problema atual e sem fronteiras. Por isso, é preciso buscar respostas comuns diante das ameaças à democracia em todo o mundo. Além de especialistas nacionais e internacionais, também deverão participar representantes dos veículos de comunicação, de instituições públicas e de entidades da sociedade civil. A intenção é levantar formas de impedir ou minimizar a divulgação de desinformação nas eleições gerais de 2022. Estarão na mesa de abertura o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, e o vice, ministro Edson Fachin. As inscrições podem ser feitas no portal do TSE, informando o nome completo e órgão ou instituição que representa. O que é isso daqui a pouco sai o detalhe?